Tira a foto! Não, não, tô tirando a foto. Tá gravando? Tá gravando! Ai, tô muito! Pelo! Ué, punções! Café e o rio! Adonde eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Mas se ela ver minha roupa Com manchas errei a banhada no lugar A Tupim! Mulher se ilumina Não vai entender Não vai ser a cá que dá E essas marcas me falam Pois vem querer Hoje eu não volto pra casa Tudo mal eu não posso voltar Mas se ela ver minha roupa Passa a mão, chão vermelha Vai me abandonar Batom do rosto Batom na gamela Mulher se ilumina Não vai entender E essas marcas me batom Pois vem querer E essas marcas me batom Pois vem querer Sai, vai sai! Não vai sai! Deixa eu abrir pra casa Vai ver pra casa Ai, eu fui! Mas se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai acabar Deixa eu abrir Deixa eu abrir pra casa Vou me viajar Vai ver Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Faça a fé, minha roupa, sou manchazelha Bato no rosto, bato na camila Porque se não pensa, não vai entender Que essas marcas de batom foi sem querer Que essas marcas de batom foi sem querer Sou malícia Ok